Música Tira a camisa, tira a camisa, tira a camisa, eu gosto que o povo comece a rodar Vamos dançar, eu gosto que o povo comece a rodar Vamos dançar, eu gosto que o povo comece a rodar Vem com o lala, chuta o lala, bate-bate o lala, que o povo vai se pegar bela Deixa o lala, chuta o lala, bate-bate o lala, que o povo vai se pegar Vou pegar ela no lúmulo Conecão do morro, tá barulho, tá banhão Pra lançar na cabeça e tá banhão Pra lançar na cabeça e tá banhão Conecão do morro, tá barulho, tá banhão Pra lançar na cabeça e tá banhão Conecão do morro, 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 tá banhão Conecão do morro O que é isso? 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 O que é isso?